O franquinho foi pular, foi pular, tá aí a galera na neve, todo mundo esquiando, aí vem um bolacha malquete Carlos, mas o Jonas subiu lá em cima Olha o jeito que o bolacha vem, hein? Aquela ali, né? Ah, Luquinha Olha o Cadiquinho, olha o Cadiquinho Olha o Tijonas Aí, Cadiquinho Dá um alô aqui para a Rede Globo Dá um alô para a Rede Globo Dá um alô para a Rede Globo Olha, vô, vô, vô Eu acho que você vai parar Eu tento, eu vou parar Oh, o seu ar! Oh, yeah! Descantou? Olha, o que desce escesteu! Olha, o toadão não deu pra fazer a managem. O que é isso? Ei bote Olha a nossa vez, Badal Aí o Badal Olha o bolacho hein velho Olha o bolacho Tipo o Kadiquim velho lá em cima Olha o Kadiquim Olha o Kadiquim Olha o Kadiquim Olha o Kadiquim Vai o Kadiquim Vai pra cá Olha o bolacho chegando É ruim não Aqui meu dedo Dá um alô aí Carlos Ei bai Meu tá fraco É ruim É ruim